Depois de uma vida tão cheia de peripécias, eu pergunto-lhe o que é fazer 103 anos? O que é fazer? 103 anos, qual é a sensação? Mas eu assumo muito mal. Qual é a sensação de fazer 103 anos depois de uma... Qual é a impressão? A sensação de fazer 103 anos. A situação? A minha situação? Sensação. Ah, a sensação de fazer 103 anos. Olha, primeiro que tudo é dizer uma coisa que eu não sou responsável. Não tenho culpa nenhuma de fazer 103 anos. E esse é o cartão de visita desta cidade? Não, cartão de visita não tenho. Mas também tenho outra coisa importante aqui, a nossa matriz. O que é que de melhor tem esta cidade? Tem tudo, filhinha. Por exemplo? Tem jardins muito bonitos, tem uns parques muito bonitos, tem tudo bonito. O que é que está ainda por fazer em Vila do Conde? Não sei. Passa lá. Eu só fiz assim. Botou um bocadinho de espuma e eu disse. Pronto, ela morreu. A Vila do Conde tem a sua natureza natural. E no Magalhães Lemos nunca lhe propuseram ficar lá durante uns tempos. A Vila do Conde fica lá, eu fugia. Ah, eu fugia. E isso é que é pior. Olha, isto são umas tanquinhas... Está bem, não é? Pronto, agora vocês cortam e eu... Ah, pois vai ter que ser. Olha, quando é que vai provar isto? Logo. Sabe que eu nunca me beijo na televisão. Se o patrão me estiver a ouvir, que diga que está aqui um binglado aqui em frente ao portão à espera por ele. Entretanto, os danos que há nas casas, de alguma maneira põem as casas em risco ou nem por isso? Os danos que tem neste momento? Os donos foram chamados à Câmara, todos eles. Então, se eu perguntar, os estragos que as casas têm, se de alguma maneira põem as casas em risco? É possível que alguma casa venha a sofrer. Foi a organização que pediu este tipo de segurança? Foi, 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 foi... Se foi, 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 foi fora de cá, de que nós não temos conhecimento de facto nenhum anómalo. Temos que ter estas medidas de segurança para que não se passem problemas anómanos. Que é para não acontecerem coisas anómanos. Porque, talvez, por virem de um país que são muçulmanos e tal, é mais só por causa disso, não é nada especial. Eu acho que foi uma filha da putice prender o doutor Pimenta Machado num domingo e só o pó chincalhar. E foi só o pó chincalhar, hein? Miguel? Vem, pessoal. De momento, só me disseram ontem à noite, no fim do jogo de suporte, e disseram, opa, olha, que fulano está morto. Assim, não, está, e eu, assim, não, não pode ser, ele está morto. Eu até me ir ao vivo embora doente, mas nem mais doente do que ele, às todas, não é claro que ele estava morto. Só o Guenhar, ver se metia com ele, o Correio, diria-lhe um palavrão, era mal do quadro, não é? Por causa de... o pessoal. Começava, ele até era bem do quadro. O que é, se ele dissesse uma coisa qualquer, ele respondia a essa pessoa. Ai, te foder, vou, ai te foder aqui, pronto. E era, era isso que eu tenho a dizer. Saem de lá todas esgaziadas e não, uma pessoa não pode dormir. Eu vou falar com algumas das pessoas que aqui estão e perguntar-me se já alguma vez tinha visto uma coisa assim. Ainda não, tinha visto através da rádio. Ai, sim. A visão já tinha visto o ano passado. A visão já tinha visto o ano passado. Ui, custa-me muito aturar este barulho, porque eu já sofro da cabeça à quase de nascença. Está fechado? Está. Não há dificuldade de vir a última hora? Não, não. Trutas é com os pescadores. Isso é com o André, não é comigo. Fui reformada por a cabeça e tenho muitos problemas. Eu andava a trabalhar, mas quando saía casa de manhã assustei muito. Vim de Sovereiros para cima, mas já debaixo do lume, que não podia andar com fume. Com fume aquilo, uma fumaça era enorme. Uma casa de uma neta minha esteve em perigos de vida, a Cláudio Pombal. Isto é um pé de demônio. Talvez sejam os balões. São os balões, porque eu estava em Gondomar, onde vi centenas e centenas de balões saírem para o ar. Não sei, não é de morro, acho que moio. Eu nasci aqui. Eu nasci aqui. Eu nasci aqui. Eu nasci aqui. Gostavas de andar? São trabalhadores que entraram para cá, fizeram-lhes um contrato de provimento, ou lá como se chama essa coisa, e agora estão no risco de ir embora. Eles estavam com muito sangue, tinham sido agredidos, com certeza, ou feridos. Não se sabia se tinha sido com uma faca, se tinham caído, se tinha... Isso não sei como é que foi o tipo de agredimento, mas... Agredir-me de todas as maneiras efetivas, pontapé, taco, basso de bola, ou lá o que é. Agredir-me até ao quase me matar, mas só que depois veio a ambulância, levou-me para o hospital, e aí já não me recorda de nada, mas pelo que me contaram no outro dia, acho que tinha de atravessar o carro à frente da ambulância, ainda agredir um bombeiro. Muitas vezes o incêndio começa a continuar a lavar nos interstícios das paredes e dos pavimentos. Insecticidas de origem animal e vegetal, que são completamente inocuos ao homem e aos outros insetos que existam aqui no... que existam. Talvez uns 15 carros que já teriam caído lá abaixo, não é? Além de outros mais que batem nos raiders, muito do tempo, muitas das vezes não há raiders, e estes raiders que acabaram por ser colocados agora há muito pouco tempo, foi depois já de alguns acidentes contínuos. Claro, nada me diz que daqui a pouco não estão de novo os raiders caídos. Olha, minha senhora, pera lá. A senhora não viu o jogo da seleção? Não. Não viu o jogo da seleção? Estás a gravar, olha que fato. Não viu o jogo da seleção? Já, já sei isso. E o que é que lhe pareceu? Pareceu nada. Não me pareceu nada, então viu o jogo da seleção e não sabe o que é que lhe parece. Olha, o senhor viu o jogo da seleção? O jogo foi muito mal, desculpe. Não, porque não quero... Ontem e ontem, ontem fiz dois nucleitórios. Vai ficar aqui até que horas? Até de manhã. E vai conseguir aguentar até de manhã a tirar as pétalas às flores? Não, as pétalas estão a acabar, o pior é fazer o tapete na rua. Ai, mas para além de estarem aqui a tirar as pétalas, também vão lá para fora ajudar a fazer? Para que é que a gente tira as pétalas? Gosto de participarem nas coisas e gosto deste convívio. E peço que sempre, tenham sempre apoiado-se deste convívio. Ela está a ficar mais a gelar do que o Rojo. Ela está a ficar mesmo a gelar. Ela ia ficar pás, o Rojo estava a ficar já a gelar. A minha neta, amanhã, não vem na escola. Quinta-feira, não vem na escola. E sexta, não vem na escola e acabou. Pronto, acabou a conversa. E se todos os pais fizerem assim, eles iam desistir de voltar à escola. Antes de acabar a conversa, diga-me só o seu primeiro e último nome. Eu, Glória Bássio, Glória dos Reis Bássio, é o meu nome. E eu dou a cara. Eles dormem lá dentro, eles infelizmente cagam tudo. As serigas, não sei se vocês falam lá dentro do meu. Isto está um caos, isto é uma vergonha para Portugal, que se diz o país democrático. E afinal a democracia não é nenhuma. Isto aqui está ao abandono e ninguém está na posição para isto. Diga-me o seu primeiro e último nome. Diga, diga. O seu primeiro e último nome. O meu nome? Sim. O Sr. Fernando Gomes. O que é que veio para cá? O que é que veio cá fazer? Como é que a trouxeram cá? Vi numa caminhonete, hein? Mas o que é que atrás cá? Esta cerimónia, o que é que lhe disseram desta festa? Esta cerimónia que aprecio muito isto. A senhora costuma vir muitas vezes, todos os anos, a esta festa? Diga. Se costuma vir todos os anos a esta festa? Não. Foi a primeira vez. E a senhora veio de onde? De... Preciso Oliveira das Emeias. Veio de Oliveira das Emeias para cá. O que é que atrás cá? Uma caminhonete. Somos necessários para o bom funcionamento da instituição, que sem nós que este hospital não trabalha. Hoje em dia o que aparece no Brasil, ela chama a polícia para ajudar ou para prejudicar as pessoas. Está a ver? Quer dizer, a pessoa hoje em dia não pode nem chamar a polícia. Se você já chama, ela já vem a te foder, hein? Queria complicar a sua vida. É isso mesmo. Não tenho vergonha de falar. Falo. Eu chamo-me Zenando. A gente vai tentar danificar o nosso clube, que é o que a gente vai lá tentar fazer. O Alverca nós pensamos que somos 11 contra 11. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar fazer o melhor. Se possível, ao ganhar o jogo. Se possível, ao ganhar o jogo. Se possível, ao ganhar o jogo. Se devem subir os valores, se não devem subir os valores, é para depois não andarmos a despenalizar aos 5 minutos, aos 10 minutos, se é um dia e um 3 e a 4 minutos. Mas também é um facto que é aí que nós não devemos fazer também a atitude da, enfim, da avestruz, meter a cabeça debaixo de água. Vamos pôr as coisas, ou da areia, desculpem. Vamos, ainda não há avestruzes aquáticas, mas de qualquer maneira... Mas também aproveito a oportunidade para agradecer já desde todos aqueles que participaram diretamente ou indiretamente no nascimento dos meus filhos. Nós vamos lá tentar danificar a camisola, vamos tentar jogar jogo por jogo, claro, sabendo que, a priori, a nossa divisão derivada à deles é muito alta, não é? A nossa divisão derivada à deles é muito alta, não é? Se fosse demitido, me recandida a ditaria. Foi isto que eu disse, não foi? Aqueles estão na primeira liga, nós estamos no distrital, mas vamos tentar danificar o clube em si e a terra. Mas vamos tentar danificar o clube em si e a terra. Vamos lá, se possível para ganhar, mas vamos ver, tudo é possível. Somos 11 contra 11, homens contra homens, todos somos seres humanos, não é? Todos somos seres humanos, não é? Vamos tentar danificar a camisola São Pedro da Costa. Vai provar outras sopas? Bom, bem, mas um bocadinho, claro, como é que é, se posso ter um bocadinho, mas apenas a barriga começa a encher, sabe como, já não vai, nada que tem aqui, muito é sopa, que é uma delícia, não é? Obrigado, os trabalhos, como disse há pouco, vão recomeçar às 3 da tarde, na tentativa de fazer emergir essas 400 toneladas de distrofes do tabuleiro da ponte, e então tentar perceber se há ou não corpos e acabar de vez com todo este cenário de suspense e todo este cenário de dor que carregam estas famílias depois do acidente de 4 de março, desta tragédia da ponte entre os ribeiros. Julio Magalhães. O apoio da família é um bocadinho importante, além de tudo, a minha família não me segue muito no futebol, porque a minha mãe não consegue ver futebol. Nós iremos fazer o possível para danificar o nosso clube, vamos para ganhar a alverca, e eles que se cuidem mesmo, falando a sério, eles que se cuidem, porque a gente, embora seja distrital, mas não somos pecos, embora seja distrital, mas não somos pecos, embora seja distrital, mas não somos pecos. Sim, penso que não se deve medir os clubes aos palmos, como se diz, nem os homens, porque mesmo da distrital, a gente vê noutros campeonatos que há equipas da Primeira Liga a ser eliminado por equipas amadoras. Sim, sim, mesmo o Barcelona, que é um clube que a nível do alverca tem milhões, milhões acima do alverca, o alverca é um clube, um clube da Primeira Liga, mas que não pode se desmazelar perante nós, que não pode se desmazelar perante nós. Primeiro digam-me o seu nome, primeiro e último. Não conseguimos ser tão fortes, porque não conseguimos controlar a posse do jogo, não conseguimos controlar a posse do jogo, e agora peraí um bocadinho, peraí um bocadinho, peraí. Tu falas com os cavalos? Claro. E eles respondem-te? Sim. O que é que dizem? Dizem-te. E agora está a viver aonde? Agora estou na casa dos meus pais. E depois vai... Desculpa, lá. Está? Está. Vai viver para os pré-fabricados agora? Se calhar. E agrada-lhe a ideia? Tem de ser. Tem de agradar. Muito obrigada. Não te rias. Mas nos pré-fabricados... Mas nos pré-fabricados não tem condições. Tem pouco, mas tende a gente a remediar. Ok. Tudo bem. Nos pré-fabricados tem cond... Desde a derrocada até agora, já recebeu apoio de alguém? Sim, claro. Quantas vezes eu vi os lobos? Olha! Quantas vezes eu vi os lobos? Às vezes três, duas vezes. Quantas vezes eu vi os lobos? Não tinha medo. Há daqui! Há daqui! Laurentino Barbosa. Não tem... E... Como impunidade do Estado do Afeganistão, não é? Em que... Em que... Todo... Todo... Que... Que o... Do... 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 Do povo, não é? Para que coisas, não é? Portanto, é um bocado isso. Até já. Até logo. Um abraço a ti. Tá? Obrigado, amigo. Obrigado. Um abraço, Mozart. Um abraço, Mozart. É só trabalhar, trabalhar. Dá-me uma caixinha à hora. Dá-me mais uma, dá-me mais duas. E chega ao fim, sai o trabalho e o dinheiro está no caralho. Não é? A Câmara não informa nada, não diz nada. A Câmara não informa nada, não diz nada. Chega-se à Câmara, a Câmara toda, de cálter para cálter, não serve nada. Pergunta-se, a ABC, os fiscais da Câmara não prestam aqui, a fazer aqui hoje. Depois a comprar, já vai, a fazer aqui hoje. Estamos aqui à espera de quê? Um prédio, um prédio desse, como os senhores veem, o que estão a fazer. Não há saneamento nenhum por aqui abaixo. Esta procuraria para onde vai? A procuraria da Redrede, aqui no rio. É um futuro que não pode lá passar. E tudo come, tudo come, tudo passa. Isto quem é? Aqui é lugar de maninho, mas cada qual tem o que dizer. Mas vieram aqui para o maninho, que é maninho de liberdade. Esta procuraria. Isto é dia-noite. É dia-noite. Isto é dia-noite. Sabe qual é roubado? É a mesma coisa. Ponto, a salão é para isto. Pois é para aquilo. Concreto, quem? Nem a Câmara, em forma. Porque, é claro, os senhores são os mesmos. Os senhores são os mesmos. Como é que vai ser? Assim, foi vendido, 3, 4, e é, bota para cima, porque é tudo roubado. E aguenta-te, aguenta-te, aguenta-te. Nem Câmara, nem Junta, nem... Sim, sim. Mas se é, o senhor Esteves está. Passo-me para os senhores. O senhor Esteves, eu estou a ter conhecimento que aquela obra que foi feita o embargo no maninho, dos Ferreiras S.A. Sim, estou a ter conhecimento, porque passou por lá uma reportagem da TVI, e as pessoas continuam a trabalhar. É preciso para a audiência da autobediência, exatamente. Exatamente. Trato-me disso com urgência, está bem? E diga ao senhor que o embargo é para parar, e a desobediência vai seguir em frente. Ok? Está, com certeza. O senhor nasceu aqui, é um cabrão? Sou sim. Estou orgulho em ser um cabrão? Sim, 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 eu me orgulho. Sou de nascença, e os outros que não querem ser, que vieram para cá e não querem ser cabrão, roua, peguem na casa, às costas, e que levem. Há cabrões por fora, mas cá não há. Como é que a senhora costuma dizer quando, às vezes, se metem... Sim, eu digo assim, olha, que o Rio Cabrão não é o nome do Rio, cabrões já há muitos, mas já é fora, porque nós cá não temos. Freguesia é pequena, mas não há mesmo, não há cabrões cá. Acho que está mal, e a maioria do pessoal está contra a mudança de nome. O senhor tem orgulho em ser cabrão? Eu tenho. Já nasci? Eu nasci aqui! Eu nasci aqui! E sabem todos que sou filho do Mário Estuartes. Deixe aqui lá. Sabem todos que sou filho do Mário Estuartes. E agora, o Mário Estuartes, o Mário Estuartes ou vem aqui para resolver a minha situação ou tenho que me lavar para eu estar com ele. Se ele foi Presidente da República, ele vem para resolver as minhas situações. Não pode. E eu reponho a cá. Eu tenho mais possibilidades que eu ando todo tramado das pernas por causa da intoxicação que eu me tiro. O senhor também não é contra a autoestrada? Não sou contra nada. Para o mercado, se quiser até ir a um café. Aqui a população, a maioria, não tem transporte? Pois não. Eu só tenho estes que, o que eu gostava, mais novos, é que estava a guiar e as velhas já não sabem. Mas não voltou a repetir. Não, não, não fui outra vez que eu ou vou por aqui, avançar aquele auto ou por aqui para a estrada, toda a borta, lá cima. É muito longe. E vou lhe dizer uma coisa, menina. Posso falar, não posso? É que ainda ontem a senhora ministra foi para a televisão falar que se eu pudesse, se eu tivesse acesso a ela, eu apertava-lhe o pescoço. Que para ela ser uma aldravona. Porque tanto eu que estava aqui na minha casa, como ao meu marido, como ao pai da minha menina, o meu filho, toda a gente dizia, eles todos diziam, era botar a mão ao pescoço àquela mulher, que ela nem é senhora, nem cara tem para ser senhora, e é uma aldrabona. É uma mentirosa, é uma aldrabona. Faz-lhe confusão aquela imagem? A mim faz. Porquê? Porque não gosto daquela parecer, não é? Ele está, como se vê, com a mão no pênis, ou seja, ela encostada e a mão dela no pênis do indivíduo. Ah, que caralho. Dá-lhe uma bagunça, do caralho. Pronto, e isto foi o seguinte, antes de mais nada, boa tarde, uma boa noite para as pessoas que estão a ver. Acho que é certo, eu não sou contra o sexo, o sexo é normal, todo mundo conhece o sexo, mas acho que para crianças, acho que isto é uma aberração. As senhoras estão a tapar a cara por causa do sol ou por causa daquela imagem? Não, não, o sol, é o sol. Você já repara naquela imagem ali? Não, não, já repara aí. E faz-lhe confusão? A gente da nossa idade já... Adeusinho, obrigada. A oito e oito e oito. Ainda tem bom mesmo, desculpa. Porque há muitas ilhas piores que esta, evidente. Mas esta está uma ilha desagradada que num momento para outro pode aluir isto e morrer. Crianças estão aqui dentro. O mangueiro vai ser complicado. O mangueiro vai ser complicado. Vai ser complicado e eu também precisava de falar com ele. Depois de pesquisas, várias pesquisas efetuadas por nós. Depois de pesquisas, várias pesquisas efetuadas por nós. A andar em ir à casa de banho de balde. Hoje, pelo menos, deram-se ao trabalho de vir desintapuir os canos. O suposto, a suposta origem deste atentado é o hotel. No entanto... Não há certezas. Exatamente. Não existem certezas. No entanto, o Partido da Clube de Tartete vai, ainda hoje, contactar o hotel. Vai contactar também o vereador, o agente da Rui de Estado, da Câmara Municipal do Porto.